Sejam bem-vindos ao canal, hoje estarei mostrando mais um vídeo aqui do canal, desta vez, desfile do dia 7 de setembro aqui no Distrito Paruá. Ali, na bandeira, Secretaria Municipal de Educação, Semetro de Santa Luzia do Paruá, brava gente, maranhense, identidade do povo, das terras, dos palmares, das palmeiras. Mais uma vez, terceiro ano seguido que a gente faz a gravação aqui para o canal sobre o dia 7 de setembro aqui no Distrito Paruá. Banda tradicional, Zé Vieira, uma banda tradicional, ritmo tradicional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um Maranhão onde canta o Sabiá Aí da creche municipal Girassol Creche municipal Maria Ilá S Olha aí Diretamente aqui do distrito Paruá Você que não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal Deixe seu like Ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos É o terceiro ano seguido que a gente faz A cobertura aqui do Desfile Aqui do distrito Paruá No município de Santo Roseto, Paruá S SPIOL Maranhão onde canta o Glow? Maranhão onde canta o Glow? Melhoridade, movimenta em asa. Paranhão, por divisa, tens a glória, poder em nome de nossos avós. Paranhão, por divisa, tens a glória, poder em nome de nossos avós. E agora a banda municipal Amaral Brasil, é uma homenagem ao saudoso Amaral Brasil, banda percussiva, rudimentar. Paranhão, por divisa, tens a glória, poder em nome de nossos avós. Paranhão, por divisa, tens a glória, poder em nome de nossos avós. Paranhão, por divisa, tens a glória, poder em nome de nossos avós. Paranhão, por divisa, tens a glória, poder em nome de nossos avós. Paranhão, por divisa, tens a glória, poder em nome de nossos avós. Paranhão no céu do Brasil. Uniforme escolar. Povos indígenas Povos africanos Povos europeus Povos europeus Povos europeus Escola municipal Antônio Gonçalves Dias Escola municipal Benedito Mendes Dom Avelar Brandão Fundada em 1986 Fundação Maranhão Ritmos e Cores Fardamento escolar Mais um pilotão de fardamento escolar Maranhão Ritmos e Cores Maranhão Ritmos e Cores Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Desfile 7 de setembro aqui no Distrito Paruá, município de Santa Luzia do Paruá Maranhão Ritmos e Cores Nesse espetáculo, somos convidados a embarcar em uma viagem pelas tradições e cores vibrantes, onde cada passo de dança conta uma história e cada fita colorida representa a alegria do povo maranhense. Lindo trabalho com a dança da fita. Cadê os aplausos? Esse é o desfile, cívico, brava gente, maranhense. Estamos agradecendo a ESCO que está apresentando um lindo trabalho, Dom Avelar, Gonçalo Pertins e Benedito Mendes. O próximo pilotão vem os alunos Joaquim, da Educação Infantil, e antes do primeiro ano, Doutor Avelar, puxando o pilotão feminino do reggae. O reggae é uma parte importante da cultura musical do Maranhão, com influências que vão além do ritmo Joaquim. A paleta de cores vibrantes reflete a natureza diferente do estado, as ruas, lagoas e florestas. Os dançarinos apresentam conexão entre os povos. Para encerrar com chave de ouro, vem a aluna Gabriele do quinto ano da Escola Dona, pulando, puxando o pilotão masculino do reggae. Reggae, um dos grandes símbolos da cultura do Maranhão. Paz, amor e união. Aí na camiseta, alguns meninos trazendo o reggae masculino. Vamos aplaudir. Parabéns, as Escolas Unidas fizeram um lindo trabalho. Parabéns. Parabéns. Se aproximando do palco, a Escola Municipal José Tribus e Pinheiro Gomes, tendo como gestora Patrícia Cordeiro Pereira, atende 59 alunos do tema da Escola Fusca Maranhense. Maranhão de Cantos e Balanços Para fazer a abertura da escola A aluna Maitê Silva Que curso segundo ano Como escudo na escola Continuando A apresentação da baliza A baliza é a minha conceição Vem trazendo em suas vestes As cores preto, verde, verde e amarelo Representando as cores De uma das melodias mais tocadas No Maranhão, o reggae O estilo reggae musical Vai além do simples risco do Maranhão É um movimento cultural Que transmite a mensagem de liberdade Paz, igualdade, amor e harmonia Aplausos Continuando o nosso desfile Com a faixa do desfile Quiara Araújo E Maria Beatriz Maranhão de Cantos e Balanços Fazendo a defesa do desfile Levando o carro à legora Porque vem trazendo os instrumentos musicais Os instrumentos musicais são importantes Por vários motivos Incluindo desenvolvimento cognitivo Coordenação motora Bem-estar e experimentação Com vocês, Jackson Barbosa de Albuquerque Que vem vestido de maestro O maestro é um título dado ao músico Que rege uma orquestra Ou uma banda Sendo responsável por controlar o ritmo Continuando O nosso pilotão de farda Que vem representando os cantores maranhenses Trazendo o primeiro pilotão Ellen Carolina Que cursa o quinto ano Cada aluno vem trazendo uma plaquinha Com o nome dos cantores maranhenses Vestido com uniforme escolar municipal Aplausos O nosso segundo pilotão Vem representando o maranhão de cantos e balanço O ritmo reggae Tendo como Vamos lá, Eloísa Rainha Sofia Da educação infantil Os alunos Antônio Beck Pedro Henrique Nicolas Cauã Felipe José Antônio Viajado com o estilo reggae maranhão Continuando o desfile Trazendo a bandeira do maranhão A aluna Laura Beatriz Do terceiro ano Milena Felícia da educação infantil Ainda Beatriz Da educação infantil E Clara Sofia Do terceiro ano A bandeira do maranhão Representa as três casas Que formam a população maranhense Grancos, negros e indígenas Continuando o desfile O quarto pelotão Representa as notas musicais Puxado pela aluna Eloísa do quinto ano Ítalo Davi João Miguel Isaac Isaac Luiz Danilo Aira Aline Manuela Inaíne Nicole E Aira Sofia A equipe José Tribuna Agradece a participação dos alunos Dos pais De toda a comunidade E o apoio especial Da administração municipal De Santa Luzia do Paruá Agradece a participação dos alunos 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 É porque o avião não tinha muito compreendido, a gente tem que botar da área, a gente não tem que botar aí, eu não tenho que botar aí. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Eu, comandante mau, Emerson Ferreira, entrego a banda municipal Amaral Brasil ao maestro Lindomar Jones. E aí 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 E aí